Nas próximas eleições para o Parlamento Europeu, vamos votar para mudar Portugal, para mudar a Europa, por justiça, justiça social, por justiça fiscal, por justiça no sistema económico e político, contra a criminalidade, contra a corrupção, em três cheiradas designadamente no sistema financeiro, que procuram capturar o sistema político. É preciso uma Europa que sirva aos interesses dos cidadãos, uma Europa que respeite os direitos dos cidadãos. Para isso temos que votar PS. Só o PS sabe defender os interesses dos portugueses na Europa.